Ó lua branca de fulgores e de encanto Se é verdade que ao amor tu dás abrigo Vem tirar dos olhos meus o pranto Ai, vem matar essa paixão que anda comigo Ai, por quem és, desce do céu ó lua branca Essa amargura do meu peito, vem arranca Dá-me o luar da tua compaixão Ó, vem por Deus iluminar meu coração E quantas vezes lá no céu me aparecias A brilhar em noite calma e constelada A sua luz então me surpreendia Ajoelhado junto aos pés da minha amada E ela chorar a soluçar cheia de beijo Vim em seus lábios me ofertar um doce beijo Ela partiu, me abandonou assim Ó lua branca, por quem és Tem dó de mim